DJ Irmão 011, tá no toque da flutaria, tá? Tem que te acompanhar Infoenciada entrou no mau caminho Pela lábia das suas amizades Toma um shot, golinho, golinho Já desperta toda a sua maldade Liberdade na maioridade Conhecendo tudo tá pelo mundão Ela bebe, ela fuma, ela dança Ela bate com o mundo no chão Suas ações não condizem com sua aparência Nem só vivem seu ofício Toda noite é bebida e balada Me confunde se é de óbvio ou é vício Te apresento como uma princesa Te despico como uma piranha A culpa é a brisa da maconha Que me deixa bem mais cê vergonha Que verdade na maioridade conhecendo tudo tá pelo fão Ela bebe, ela pula, ela dança Ela bate com o mundo no chão Ela bebe, ela pula, ela dança Ela bate com o mundo no chão Ela bebe, ela pula, ela dança Ela bate com o mundo no chão O mundo no chão, o mundo no chão O mundo no chão, o mundo no chão Influenciada entrou no mau caminho Pela lábia das suas amizades Toma um shot, golinho, golinho Já desperta toda a sua maldade Liberdade na maioridade conhecendo tudo tá pelo mundão Ela bebe, ela pula, ela dança Ela bate com o mundo no chão Suas ações não condizem com sua aparência Nem sua vivência ou ofício Toda noite é bebida e balada Me confunde se é de óbvio ou é vício Te apresento como uma princesa Te despico como uma piranha Acompanho a brisa da maconha Que me deixa bem mais ser vergonha Liberdade na maioridade conhecendo tudo tá pelo mundão Ela bebe, ela pula, ela dança Ela bate com o mundo no chão Ela bebe, ela pula, ela dança Ela bate com o mundo no chão Ela bebe, ela pula, ela dança Ela bate com o mundo no chão Ela bebe, ela pula, ela dança Ela bate com o mundo no chão Ela bebe, ela pula, ela dança Ela bate com o mundo no chão Ela pega, ela põe, ela dança Ela bate o rumo Canal Falk! Joga o porra, o trem! Implica!